MÚSICA Mas você tomou um tiro? Não, a primeira, vou contar a primeira. Depois eu conto a do tiro. A primeira foi engraçadíssima, o Helcio chegou lá, o Rollis falou, o Rollis chegou na academia, falou assim, mas, pô, o Helcio é teu amigo? Eu falei, pô, claro, cara. É teu amigo, né? Eu falei, é, pô, pega onda comigo. Mandou-te expulsar da academia. Aí eu falei, pô, mas por quê? Porque, pô, tu não deu porrada num cara de patins? Aí eu falei, porque eu não sabia, foi a minha primeira briga depois. Quando eu vi que eu ia brigar com o cara, antes do cara tirar o patinho, eu já dei um. Engraçado, os grãos são... E caiu, né, filho? Aí tirou, mas eu já tinha. Tinha essa filosofia mesmo. Fazer covardia, né, cara? Foi, 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 foi. Tinha essa filosofia, família, os professores de Agres. Não, porque eu... Você brigava, tomava esporro legal. Não, eu fui covarde. Na verdade, eu fui. Não podia brigar, meu irmão. Eu não me garantia. Não podia brigar só na porrada? Não, não podia brigar sem a... Não, não, não podia fazer o que eu fiz. Tinha que ter esperado o cara tirar o patinho. E eu não esperei. Eu não confiava ainda. Depois eu peguei o cara direito, mas... Mas foi, foi assim. Aí o porteiro, teve o porteiro que me deu um tiro, né? Não era porteiro, era um segurança. Mas como é que foi a situação? Ali, cara, ali, meu irmão, é o seguinte. Tem o dia da caça e do caçador, né, cara? Esse dia você foi caçado? Eu fui porque, pô, eu ia pegar ele, né? Eu ia pegar. Eu treinava muito, né, cara? E ninguém treinava jiu-jitsu. Então era muito mais fácil do que é hoje. E você era grande e forte? Não, eu, pô, fazia surf, né, cara? Tu tinha um corpão. Tinha isso aqui forte. Eu me lembro o Ricos falava... Que te salva esse teu pescocinho. Que eu, pô, fechava aqui igual tartaruga, porra, por causa da remada, né, cara? Te dá muita força aqui, moleque novo. E aí é o seguinte, o primeiro, é como se você fosse meter o dedo no zoro, o cara, pá, tu garrava, tu botava pro chão. Como é que ia falar de novo? Hã? Metia o dedo no zoro. É, não, não, é como se fosse, sei lá, o mesmo movimento do dedo no zoro, o cara, pá, 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 tu pá, joga no chão e aí eles dão as costas. Não, porque você começa, pá, 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 o cara vai tomando, vai tirando. Eu já fiz muito isso. Eu já vi o Rolls uma vez. Eu já vi com o Rebeck lá na praia, no Apodo mesmo, eu tava. Eu vi o Ricos com outro Rebeck na praia, no Apodo mesmo, eu tava. Meu irmão, eu vi o Rolls uma vez. Eu tava também. Chegar numa briga, ele não fez nada. Não faz nada. Ele olhou pro cara assim, o cara olhou pra ele e falou, não, por favor, não, o cara, crente que não sabia que era o Rolls. Ele tava lá em Búzios. Aí ele deu uma tapa no ar, o cara olhou pra tapa, ele deu uma baiana, pegou o cara pela joia e falou, vamos virar amigo. O cara, não, vamos. O cara já tava nas costas, fudido que eu perdi. O Rolls era um mestre, super mestre, cara. Ele era muito rápido. Era um super gato, tinha um olhar, ele era demais. Vai espantar o olho dele. Explica aí, o lanço do tiro. O tiro. O tiro no Malibu. O lance do tiro foi o seguinte, a gente tava lá na Joaquinabu, que era a rua ali colada ao apodô, né? Onde você morava, onde toda a galera, os metralhas. Tinha um boteco lá, um boteco lá e... Normal, coisa de tiro. Aí a gente tava lá na galera, pá, 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 pá. Pô, tem uma festa lá na barra, lá do Peninha. Aí não sei como é que foi, eu tava naquele dia, eu tava que tava, né? Aí fomos tentar arrumar um convite na casa do Peninha, na portaria do Peninha. O negócio de boutique, bebedeira, não dá certo, irmão. Aí cheguei... Não, não, é bebedeira. Não dá certo. Pode ver que o irmão do BP morreu, o Pipi morreu no botequim. Nesse dia quase morri também. Vai pra botequim, tá arriscado de tomar uma facada. Não, mas não foi no botequim, foi depois do botequim. Aí, bicho, eu cheguei na portaria pra tentar ler um... Que nem eu tô vendo o teu papel, eu não tô lendo. Mas, pô, os nomes estavam ali. Aí eu olhei pra tentar ver um nome, né? Eu não consegui ver, voltei pro carro e falei pra minha ex-mulher, né? Mãe dos meus filhos. Pô, vai lá, tenta arrumar um convite nisso. O cara tinha mandado tirar o carro dali pra minha mulher. Ela falou, calma, meu amor, o meu marido já tá vindo aí. Já vai tirar. E quando eu voltei, eu tava de costas, assim, falando com o pessoal dentro do carro, né? E o cara veio por trás e mandou mal, mandou mal. O cara mandou mal. E mandou o playboy, não sei o que, me xingou pra eu tirar logo o carro dali. E aí, eu falei, não vou tirar não, meu irmão. Aí virei, fui fazendo igual com essa cadeira aqui. Quando eu fui virando, tomei logo uma na lata. Bam! Tomei aqui meio no pescoço aqui. Sem esperar, sem nada. Pô, eu tava de costas. Quando eu fui virando, não deu nem pra virar 50, 90, 40, 90 graus, né? Quando eu fui virar, tomei. Quando eu tomei, a minha cara deve ter sido que eu ia reagir, né? Com certeza, eu ia reagir, né? Mas imagina. Pô, já tava mais pra lá do que pra cá e o cara me agrediu. O cara era grande? Não, é, mas não ia dar certo pra ele, não, cara. Não ia dar certo. Só deu por isso. Porque ele puxou, quando ele puxou... Puxou a arma assim, sem nada. Quando ele bateu, ele já pulou pra trás. Não teve chance de eu dar um clinch nele, agarrar, me atracar com ele, com a arma. Ele pulou, cara. Ele pulou um, dois. Quando ele ficou nessa distância que nós estamos... Covardia. Eu senti que ele ia... Porque ele começou a puxar o revólver, eu falei... Calma, meu amigo, que eu fiz assim, tomei. Eu ia dar um zigue-zague. Porque não dava pra chegar junto. Então eu falei, vou correr em zigue-zague. Quando eu fiz um zigue, pegou primeiro. Aonde pegou? Pegou aqui. Vocês estão vendo a gente? Não façam o que ele está falando. Não saibam desse mundo virtual violento. Cuidado com as pessoas que estão muito agressivas hoje no mundo. Mas aí, pra ele finalizar, ele tomou um tiro, caiu? Claro, pergunta. Não, não, não. Aí eu não caí. Ele tomou um tiro e não caiu? Não, não, não. Mas ele voa, pô. Ele já sabe. Pera brava, pô. Fala você, seu caído. Fala aí, seu caído. Não, é, eu caí ou não caí? Eu não sei. Eu vou falar agora. Eu não caí, eu não caí, cara. Porque... Como assim? Eu vou te explicar agora. Eu estou tentando explicar. Mas você não deixa. Ah, Samaguer. Eu falei que ia dar merda essa porra. Não, sua parada é a seguinte. Eu sou um cara iluminado. Conta pra mim as histórias do tiro. Então eu estou te contando, porque Deus me... Pô, meu irmão, a barra entrou aqui, furou os dois lados. Caralho. Furou, entrou aqui, entrou num pulmão, saiu do outro. Eu estava no zig. Ela fez zig-zag. Ele mandou dois tiros. Eu consegui fugir do segundo, cara. Porque ele mandou dois. Pá, pá. E o primeiro pegou, o segundo errou. Quer dizer, eu não tive a velocidade. Tinha tomado o negócio, não tinha velocidade. Quase que eu escapo do primeiro, cara. Era só fazer isso, mais isso aqui, que eu ia passar. A bala ia passar aqui, cara. Mas pegou. Pegou, bicho. Quando pegou, bicho. Lá no final do Leblon, tinha um Gordon. Vocês vão lembrar. Claro, o Gordon. Tinha um Gordon ali. Bem lá no finalzão, né? Bem no finalzão mesmo. Tinha uma praça ali no meio, que era um estacionamento onde todo mundo parava. E era lá? Foi ali mesmo. Foi ali mesmo. No final da Diaz Ferreira ali. No final da Diaz Ferreira com a Albuquerque. A Albuquerque. Não, com a Altaúfo também. E a Visconde Albuquerque ali. Irmão, aí, bicho. O cara, quando eu tomei o tiro, porra, eu comecei a correr na direção do Gordon. E no meio da corrida, que é rápida, sei lá, 20, 30 metros, eu olhei pra aqui, cara. Pro lado esquerdo, né? E olhei e vi sangue, né, cara? Você não sentiu que... Não, porque não pegou nem na costela, não pegou na coluna e não pegou na artéria, cava nem horta. Cara, foi um lance milimétrico, assim, Deus, porra. Não era pra ser, brother, não era, não era. Você vai mostrar pra você que existe Deus. Aí entrei, existe Deus, existe Deus. Eu tenho muita fé na minha vida. Meu irmão, entrei dentro do Gordon e falei, porra, eu tomei um tiro no peito, me leva pro hospital, pelo amor de Deus. Quando eu falei isso, e os caras tinham acabado de ouvir o tiro, correu todo mundo, bicho. Correu todo mundo. Pá, pá, entra aí, eu me levava pro hospital. Pô, o cara, eu vi dois tirinhos com um cara ensanguentado, meu irmão. Correu geral. Aí dois caras, dois caras que eu nunca mais vi, não sei quem são, me apapamentaram no carro, abriram, aí entrou eu, a minha ex-mulher atrás, eu ainda abri, quase discuti com ela, que eu não sabia que eu tava morrendo, eu tinha certeza que eu tava morrendo. Eu falava, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela não vai, não vai. Eu quase, claro que eu vou, para de querer me convencer. Pô, foi no colado esquerdo, porra, no peito, porra. Só que eu não falei com essa... E os caras que... Não, o cara correu, o cara correu. Não, o cara que te levou pro hospital, tu não sabe quem é? Não. Eu tava desmaiando. Não, aproveita e agradece, né, cara? É, eu já vou agradecer e eu gostaria muito de, porra... Saber quem é. É, se um dia alguém ver esse podcast aí, porra, gostaria muito de saber, porque eu sou muito grato a esses dois anjos que Deus botou na minha vida, que me levaram a tempo pro hospital Miguel Couto. Galera, se alguém souber, quem levou o Maribu aí, entra em contato pra gente, entendeu? Porque, com certeza, a pessoa vai lembrar que fez esse ato de bondade, né? Quem ajudou outra pessoa não vai esquecer. E eu sou muito grato a essas duas pessoas que eu não conheço. Então é isso. Aí fui pro hospital e fiquei lá meio quase indo. Aí minha ex-mulher entrou, pô, ele tá morrendo aí, os médicos vieram e tal. E aí tô firme e forte aqui até hoje, né? Graças a Deus.